E esse caso reacende a discussão sobre a necessidade de uma regulamentação sobre o transporte de animais de estimação. Sobre isso, nós ouvimos o advogado Manassés Lopes. Olá a todos os telespectadores do Ver Mais, que bom estar aqui com vocês. Infelizmente, para falar desse tema, porque sensibilizou o Brasil inteiro, né? Imagina que você tem um animal de estimação, confia na companhia aérea que vai fazer o transporte do seu cãozinho e no final acontece uma tragédia dessa. Então é importante que nós, da sociedade civil, possamos discutir esse assunto. E aí tem dois pontos relevantes que a gente tem que pensar. O primeiro deles diz respeito à necessidade de uma regulamentação federal tanto em relação ao transporte aéreo quanto em transporte de ônibus, por exemplo. Porque veja, no transporte aéreo, hoje a ANAC delegou para as companhias aéreas as resoluções de como vai ser realizado o transporte desses animais. Então cada companhia aérea tem uma regra diferente. Em âmbito estadual, para poder fazer o transporte por ônibus, é ainda pior, porque cada estado tem uma regra. Então se você tiver um cachorrinho lá de 15 quilos, e aí um estado permite até 15 quilos para fazer o embarque. Tem estado que permite até 10. Aí você está no estado que permite até 15 quilos. Você faz o embarque. A hora que você chega lá no outro estado, você não consegue voltar, porque a regulamentação do estado lá é que o cachorro possa pesar no máximo até 10 quilos. Então precisamos de uniformização em relação às regras. Esse é um tema urgente que deve ser discutido no nosso dia a dia. Afinal, os nossos animais merecem respeito e merecem o cuidado devido.